Chegou o sistema que solicita, organiza e apresenta os resultados das cotações de frete para você. O sistema disponibiliza milhares de transportadoras para você cotar com quantas quiser. É o sistema de cotações de frete Visão Alternativa. Ele faz tudo isso e muito mais. Rápido e descomplicado, o sistema de cotações de frete Visão Alternativa envia em segundos seu pedido de cotação para diversas transportadoras que atendam às especificações de sua carga. O próprio sistema recebe as propostas e organiza os preços em um gráfico. Você só analisa e faz a sua escolha. Inteligente, inovador e único, os ganhos são imediatos. O sistema reduz os custos com transporte, consulta milhares de preços do mercado, moderniza seu processo de cotações e tem acesso a qualquer hora e em qualquer lugar. Cotar frete agora ficou muito fácil. Olá, eu sou Ney Cardoso. E eu sou o Luciano Lima. Somos diretores da Visão Alternativa. Nosso objetivo é oferecer para quem contrata frete a comodidade de cotar com quantas transportadoras quiser. E para as transportadoras oferecemos a oportunidade de novos negócios. Desejamos a todos muito sucesso. E aí E aí Obrigado.